E aí meus amores, como estão vocês? Tô com a iluminação nova, eeeh! Tô super feliz e hoje eu vou gravar um vídeo que vocês me pediram muito, muito, muito Que é quais produtinhos uma iniciante em maquiagem precisa ter Todo mundo que se maquia super bem já foi iniciante Eu também me lembro quando eu comecei nesse mundo da maquiagem, que eu amo de paixão Então eu reuni aqui alguns produtinhos que são essenciais E vou mostrar aplicando também na minha pele, que aí eu acho que o vídeo fica mais dinâmico E vocês também já podem ver o resultado do produtinho Então amiga, você quer saber quais são os produtinhos básicos pra começar na maquiagem? Então vem comigo! A primeira coisa que a gente usa na maquiagem é o primer Ele que vai fechar os poros, que vai deixar a pele bem lisinha E fixar melhor a maquiagem pra durar mais tempo e tudo mais Eu gosto muito desse daqui da Mary Kay Mas eu confesso, gente, que eu não comprei o primer logo de cara, assim que eu comecei Então se você tiver condições, ok Compre o primer, que ele vai deixar a pele bem legal pra receber a maquiagem Então eu não vou passar ele aqui no rosto agora Porque ele não é tão essencial assim E é a primeira vez nesse ano que eu gravo vídeo sem pingar de calor, gente Já posso usar um coletinho Ó, ó, ó Então o próximo produtinho essencial é o corretivo Pra tirar a olheira, as manchinhas Eu sei que existe o arco-íris inteiro de cores de corretivo Tem verde, azul, amarelo, rosto Mas o que eu comprei logo assim de cara que eu comecei Foi o corretivo amarelo Eu pesquisei muito atrás de um que fosse bom E não fosse tão caro como aquele da MAC, sabe? E eu vi muita gente falando bem desse daqui da Mary Kay Fui atrás de um e eu super amei Mas como você vai saber se precisa comprar o amarelo ou não? Se sua olheira for muito forte Ou puxada pro roxo Aí você precisa Mas se você tiver pouquinha olheira Abençoada você, viu, ó Tô te invejando É só você comprar um corretivo da sua cor Como esse daqui também da Mary Kay Que eu super recomendo Mas também tem outros corretivos super bons Como esse daqui da Capricho Que eu adorei E também tem esse daqui da Boticário Dá pra ver o fundo já, tá muito feio Então agora eu vou passar o corretivo da cor da minha pele O corretivo eu gosto sempre de passar com o dedo mesmo Porque parece que assenta melhor o produto E a próxima coisinha essencial É um BB Cream ou uma base E eu no começo usava muito essa daqui da Boticário Da linha Intense E eu até que gostava Porque eu não tinha muita manchinha Mas dá pra disfarçar durante o dia Dá pra usar ela Mas em geral, se você quer mesmo um efeito leve, natural Eu aconselho comprar um BB Cream Eu comprei também no começo Esse daqui da L'Oreal pra pele oleosa E eu gostei muito Só parei de usar pelo fato Da cor clara dele Me deixar um pouco alaranjada Um efeito Pocahontas Mas o BB Cream que eu tenho usado quase todos os dias Eu acho que você que tá começando Tem que ter na sua necessaire É esse BB Cream aqui Da Maybelline Azulzinho, tá? Que esse aqui é o próprio pra pele oleosa E eu estou amando Então se você não tem muita coisa pra esconder Você pode ficar só no BB Cream Ou numa base bem mais levinha Que vai te resolver Mas se você quer esconder algumas espinhas Ou gosta de uma pele mais bem elaborada pra noite Como eu gosto Uma base super boa Que não é um absurdo de cara É essa daqui da Mary Kay Que eu amo de paixão É mate E deixa mate mesmo Dura o dia inteiro E é esse daqui que eu vou passar agora no rosto Pra vocês verem Gente, que babado de festa Deu um milhão da Nina Foi este Ela me convidou, tá? Mas eu não pude ir Me desculpa, Nina Quem dera, né? Se agora você quiser selar tudo isso Pra evitar de transferir E também durar mais Você vai precisar de um pó facial E o que eu gosto muito É esse daqui da Boticário A embalagem é super fofinha E aqui embaixo, se você levantar Tem a esponjinha Você pode usar a esponjinha Ou aplicar com um pincel Você que sabe Sendo que a esponjinha Vai concentrar mais produto E o pincel Vai deixar mais levinho Vai espalhar mais Outro pó que eu super recomendo também É esse daqui da Avon Da linha Color Trend Ele é bem baratinho, gente E o bichinho é bom Ele é mate E deixa a pele bem sequinha mesmo Parece que ele é muito mais claro Que toda a minha pele Mas não é E eu vou passar Só aqui na parte A olheira Pro corretivo Fixar mais tempo E mais assim Na zona T Depois da base O rosto fica muito uniforme E a gente precisa devolver As sombras naturais Do nosso rosto E nós vamos fazer isso Com um bronzer Ou com algum pó Um tom mais escuro Da sua pele Esse daqui é da Natura Faces Bronze mate Um outro também Que eu tenho gostado muito É essa réplica aqui Da Debalme Esse que eu comprei No Aliexpress E o meu favorito De todos os tempos É esse daqui Da Mary Kay Ele é um pouquinho mais caro Do que esses que eu mostrei pra vocês Mas ele super vale a pena Eu vou passar esse daqui da Natura Que ele é bem levinho Eu coloquei o bronzer Como item essencial de maquiagem E é ele que dá o contorno Em todo o rosto Olha que diferença Desse lado pra esse Vai tirar essa sensação De máscara Que a base deixa Eu adoro o bronzer Eu não fico mais sem E se você quiser Você pode usar o blush A vontade Lembrando que o blush Se ele for muito puxado pro rosa Ele vai destacar mais Então o bronzer É bom pra afinar E o blush Pra dar aquele destaque Nas maçãs do rosto E um blush super baratinho Que as vezes eu uso E adoro É esse daqui Já até pagou o nome É da Vivai Gente E eu não paguei nem 3 reais nele E ele é super bom Tem várias cores lindas Quando você abre aqui embaixo No fundinho Ainda vem com um espelho E um pincelzinho Pra você passar Então achei super barato E eu vou passar um pouquinho Pra vocês verem Eu uso mesmo o pincel do bronzer Porque eu não vejo necessidade De trocar Ah e um blush Que eu gosto muito São esses aqui Da Avon São super pigmentados Olha esse rosa Ele é bem forte Então tem que tomar cuidado Pra não passar muito E ficar com efeito de chinelada Na cara Adoro também E chegou a vez Do meu item favorito De maquiagem Que é a máscara de cílios E eu lembro até hoje Da primeira vez Que eu comprei Essa amarelinha Aqui da Maybelline Ela é muito boa E tem na versão normal E tem A prova d'água Esse daqui A prova d'água Realmente não sai Então você pode chorar Você pode tomar banho E ele vai demorar muito Pra sair Então se você é do tipo de pessoa Que tem muita preguiça De tirar maquiagem Que não gosta de ficar ali Esfregando Esfregando Pra sair Então a melhor pra você Vai ser a normal Vou passar aqui A comum mesmo O que também é muito essencial Pra maquiar As sombras né Claro que no início Você não vai precisar Daquelas paletas De 120 cores As sombras neutras Como o marrom O preto Você vai usar muito Principalmente pra esfumar Pra fazer o canto externo Do olho E aí você pode comprar Aquelas palitinhas menores Tem da Colóis Tem da Vult Tem de diversas marcas Um exemplo é a Naked Basics Claro que você não precisa Investir tanto assim no início Só peguei ela aqui Pra dar um exemplo De cores neutras pra vocês Tem o pretinho Que é essencial Tem o marronzinho Até o bege Mais claro Que são cores que se usa Muito na maquiagem Ah e a Cinnabar Da Mary Kay Foi a minha primeira Sombra neutra Marronzinha Vou mostrar pra vocês Rapidinho aqui No cantinho externo Eu passei o rímel primeiro Porque eu nem ia passar a sombra Mas claro Primeira sombra Depois o rímel O rímel é a última coisa Que vamos passar no olho E se na palitinha Que você comprar Não vier nenhuma sombra cintilante Você pode comprar Aquelas unitárias Como por exemplo Essa daqui da Dylos Elas são bem pigmentadas Ou então um trio De sombras Quarteto Como esse daqui Da Mary Kay Que eu super indico Que eu amo 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 Vou pegar esse bege Aqui e colocar No canto interno Rapidinho Já volto E aí O que que tá faltando Eu nem preciso falar Que batom é essencial Em qualquer kit de maquiagem E nessa onda De batons roxos Tem esse daqui Da Avon Que eu acho que muita gente Não conhece Porque ele é muito lindo A cor dele é Violeta Trend É esse daqui Que eu vou passar agora Pra vocês verem Como é que fica na boca Então esse foi o vídeo De hoje Meus amores E eu quero mandar Dois beijos super rápidos Pra Bela Furbis Um super beijão Princesa E também pra Bianca Figueiredo Beijão Bia Espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Clique no gostei Que eu fico muito Muito feliz E me dá cada vez Mais vontade De voltar aqui E gravar vídeo Pra vocês Deixe seu comentário Pra gente conversar Mais um pouquinho E até o próximo vídeo Tchau